Hoje, vou mostrar para vocês como fazer este lindo laço com fita de cetim, organza e gurgurão. Nós vamos precisar como material para a cetim, vai ser dois pedaços de 22 cm por 4 de largura, a de organza, que é esta parte, vão ser dois pedaços de 23 cm por 2 de largura, para a de gurgurão, que eu peguei com a frozen, vai ser dois pedaços de 20 cm por 2 de largura, e um para cima, que é a organza, que vai ser 20 cm por 2 de largura. E um círculo de 3 cm, que é para montar o laço. Uma base coberta e 5 cm para o centro e extrace e cola especial, que eu usei a B7000, que é para colar o extrace, ficando assim. Agora dobramos no meio para ver que está bem. No centro, no centro, trazemos. Agora a outra do mesmo jeito. Agora eu coloco um pouco por cima da outra. E continuo franzindo. E continuo. Agora eu coloco um pouco por cima da outra. E continuo. Agora eu coloco um pouco por cima da outra. E continuo. E continuo. E continuo. E continuo. Então, Galleria. E continuo. Eu coloco um pouco por cima da outra. E continuo. Amém. 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 Até a próxima.